O turma e a alma me pegam na boca O mande de Tawantabiduro O turma e a alma me pegam na boca O mande de Tawantabiduro Passa-me na minha senhora E conhece-me Como se sinta o lanta Passa-me Já leuva comprande mi pensamento na Passa-me na cana ou drumi Unda como vai passar Como subi vai xelo Botai-me Como drumi van de morto na Mil porcai van de mi Diz mil na mi mandre-chi Passa-me na minha senhora Ai atame bomã lo que ame Bomã de Tawantabiduro Tem em mim Ai atame bomã lo que ame Sei un dia escurrida Tapami Bomã de Tawantabiduro Bomã de Tawantabiduro E claridad vir anoche rondimi Bomã de Tawantabiduro Bomã de Tawantabiduro Ni tiniebla no te escurpa bom Bomã de Tawantabiduro 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 Tem em bomã Tem em bomã Tem em bomã Mita senti me proteja Tem em bomã Mata-me com paz Tem em bomã No caló-me no queja lá atrás Tem em bomã Ai no-me no te infalte nada Cerca-cerca vocem por mi queda Tem em bomã Mita em bomã Amor na abundancia Tem em bomã Yame que poder divino Tem em bomã Tem em bomã Tem em bomã Mita senti me proteja Tem em bomã Mata-me na mi cubo paz Tem em bomã Nunca ilumino queja lá atrás Tem em bomã Tem em bomã Mi vida me aponé Tem em bomã Mi enemigo me aponé Tem em bomã No te preocupa Tem em bomã Pese a mi salva Xão da vim Tem em bomã Tu e mi alma Mi tapega na voce O mande Chita-wantami Tu e mi alma Mi tapega na voce O mande Chita-wantami Tu e mi alma Hai no-me no te infalte nada Cerca-cerca vocem por mi queda Tem em bomã 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 O mande Chita-wantami Tu e mi alma Mi tapega na voce O mande Chita-wantami Duro L Sul Chita-wantami